O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu neste sábado a demissão de um oficial do exército que forneceu provas condenatórias contra ele durante a investigação do julgamento político. O tenente-coronel Alexander Vindman foi escoltado na sexta-feira para fora da Casa Branca, onde trabalhou no Conselho de Segurança Nacional como especialista para a Ucrânia. Ele estava presente durante o telefonema de 25 de julho, quando Trump pediu que o presidente ucraniano abrisse uma investigação contra o democrata e rival político Joe Biden. O testemunho de Vindman, que classificava as ações do presidente americano como impróprias, ajudou a construir o caso que levou Trump a se tornar o terceiro presidente acusado no Congresso. Pelo Twitter, Trump disse que o oficial era insubordinado e relatou incorretamente o conteúdo das chamadas, que voltou a classificar como perfeitas, palavra que usa desde as primeiras acusações. O advogado de Vindman disse que a verdade custou ao militar o trabalho, a carreira e a privacidade. O advogado de Vindman disse que a verdade custou ao militar o governo de Vindman 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 de Vindman. Obrigado.